E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vila Tech. No vídeo de hoje eu trago a análise completa do Mididi A9 Pro. Será que esse smartphone aqui foi o barato que saiu caro? Ou ele compensou pra mim? É o que eu vou te responder no vídeo de hoje. Sapeca a vinheta! Se é a sua primeira vez aqui, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Já é da casa? É só deixar o like. Link pra você comprar o Mididi A9 Pro tá logo aqui na descrição do vídeo. O link é da AliExpress, foi como eu trouxe esse aparelho aqui pro canal. Viu importação, então fica ligado porque pode se enrolar a taxa de importação. Eu não fui taxado nesse daqui, mas você pode ser taxado. Apesar de eu esperar que você não seja. Como vocês podem ver, o Mididi A9 Pro tem um design muito bonito de vidro e metal aqui nas bordas. É um design, galera, que dificilmente você vai encontrar em aparelhos intermediários. A Mididi realmente não economizou na hora de fazer o acabamento aqui do Mididi A9 Pro. Na lateral esquerda dele aqui nós temos os seus botões de volume e o botão liga e desliga. Na lateral esquerda a gente tem esse botão aqui, que é justamente pra você ativar o sensor de medição de temperatura dele. É aquele mesmo sensor que é usado toda vez que você vai entrar em uma loja. E o cara que tá ali na portaria, ele faz aquele check-up pra ver a sua temperatura. Pois é, esse smartphone tem isso. A Mididi viu a necessidade por conta da pandemia e colocou nesse dispositivo aqui. Eu não conheço mais nenhum outro aparelho no mercado que tem esse sensor. Logo mais aqui acima nós temos o seu slot, que no caso é dedicado. Então dá pra colocar dois chips mais o cartão de memória. Aqui na parte de cima a gente só tem as linhas de antena, comprovando assim que isso daqui é metal. Na parte de baixo também temos mais linhas de antena, o seu speaker, a entrada USB tipo C, o microfone e a entrada pro fone de ouvido. Logo aqui na parte de trás, galera, como vocês podem ver, tem um bump de câmeras, que é sim bem saltado. E temos, ó, uma, duas, três, quatro câmeras, tá certo? Esse daqui é o sensor de medição de temperatura e logo acima nós temos o flash LED. Logo aqui perto das câmeras nós temos o seu sensor de pressão digital e logo mais aqui abaixo a logo da Mididi. E pense numa coisa pra me dar dor de cabeça nesse smartphone aqui, é o sensor de pressão digital dele. Vamos ver se funciona, ó. Ó, já não funcionou. Cara, na maioria das vezes não tá funcionando comigo. Deixa aqui no campo de comentário se esse problema tá acontecendo com você também. É irritante, é difícil eu ir logo de primeira pro Mididi acertar no sensor de pressão digital. Sempre eu tenho que clicar mais de uma vez por conta desse sensor, ó. Cliquei de novo e... Cara, é bem chato isso daqui. Outra coisa também é que na maioria das vezes você vai pegar o aparelho dessa forma aqui, ó. E o seu dedo vai no botão de medição de temperatura. Então muitas vezes possa ser que acontecesse um acidente, aconteceu comigo. Eu pego o aparelho sem querer, ó, clico nele. Temos aqui várias marcas de dedo, é o efeito colateral causado pelo vidro. Isso daqui é normal. Mas o que me chamou a atenção foi justamente, ó, esse bump aqui ser bem saltado. Mesmo que eu coloque a capa, ó, não fica nivelado, cara. É impressionante. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem, ó. Deixa eu mostrar aqui nessa câmera, ó. Acho que fica melhor pra vocês perceberem, ó. Ainda fica com a câmera saltada. Nós temos aqui uma tela de 6.3 polegadas com resolução Full HD Plus e tecnologia IPS. Vou mostrar aqui pra vocês algumas fotos que eu tirei com o dispositivo. Olha só como é que ficou o aproveitamento dessa tela. A borda lateral direita e esquerda, galera, eu acho que tá dentro dos parâmetros. O queixo aqui do smartphone é que eu achei um pouco elevado. E aqui na parte de cima tá ok também, ó. Nós temos a presença do alto-falante pra você atender as ligações. E esse notch que tá no formato de semicírculo. Pra acoplar a câmera frontal dele. Eu achei que os ângulos de visão são bons, tá certo? Na medida do possível, como vocês podem ver aí, ó. Se eu colocar ele pra esse ângulo ou pro outro ângulo, a tela dele não vai se apagar tanto. O que eu não gostei foi o controle de brilho dele. Por exemplo, ó. Se eu colocar no brilho mínimo, ainda assim o LCD fica bem forte. Então se você tá num ambiente totalmente escuro, como eu gosto de assistir algumas séries aqui. Essa luz vai irritar os seus olhos. E também se eu coloco o brilho no máximo, não é tanta coisa, entendeu? Então eles colocaram aqui no estilo meio que ou 8 ou 80. Não tem assim praticamente o meio termo. Eu achei que no mínimo é muito forte e no máximo não é lá essas coisas. Mas a fidelidade de cores é bem interessante. Como vocês podem ver, ó. O balanço de branco tá bacana. Eu não tenho nada a reclamar dessa tela. A não ser por essa questão do controle de brilho. E nós sabemos que nessa categoria que o Midi de A9 Pro se encaixa, a maioria dos seus concorrentes oferece o painel HD+. É só ele que eu consigo ver e o Poco M3 que estão oferecendo uma tela Full HD. Tem outras marcas aí, mas na minha opinião são marcas chinesas secundárias. E que eu não tenho muita coragem de trazer aqui pro canal não, tá certo? Na verdade, a própria Midi em si, eu tô meio que me arriscando nessa marca. A bateria dele tem 4.150 mAh. Então isso seria sinônimo de uma bateria boa, porque hoje em dia o padrão é 4.000 mAh pra cima. E o carregamento dele tem 10 watts. Hoje, galera, 10 watts não é rápido, tá certo? Na minha concepção, pra ser fast charging, é de 15 watts pra cima. 10 já tá bem obsoleto. No geral, eu achei que a bateria dele não é boa, mas o principal vilão disso tem nome, se chama Helio P60. Ele tem um alto consumo de bateria, então se você fizer um uso mais hard, ou nem isso tanto, jogar alguns jogos casuais, a probabilidade de você não chegar com um mínimo de bateria tipo de 8 ou 10% no final do dia é bem grande. Eu acho que esse processador, ele esquenta mais do que a média, e ele faz com que a gente volte a pensar no que era a MediaTek. Que no caso são chipsets que esquentam muito e drenam muito bateria. A diferença é que antigamente drenava muito, esquentava muito, e ainda assim rolava os travamentos. Nesse caso aqui, eu já não achei isso. Achei que o desempenho dele tá bem legal. O sistema até tenta ajudar, como vocês podem ver aqui, eu vou nas configurações, e tem uma opção aqui de Dura Speed, cara. Deixa eu ver, é bem aqui, ó. Então aqui, através do Dura Speed, se você clicar aqui, ó, e habilitar, você pode matar alguns aplicativos em segundo plano, apenas clicando, ó, nessa opção aqui, tá certo? Eu vou trazer isso de forma mais enfática no vídeo de dicas e truques do Midlid A9 Pro. Com relação ao áudio dele, preste atenção no preço. Não dá pra esperar um áudio bom. O áudio dele é apenas ok pra categoria. Não temos graves aparentes, e também temos a presença, de certa forma exagerada, de tons predominantemente agudos. Eu vou colocar aqui um pouco do som dele pra que vocês possam entender, ó. Tá no volume máximo. Vou aproximar mais aqui do meu microfone, ó. Bem, esse daí é o som do Midlid A9 Pro. A câmera principal dele tem 34 megapixels e tem um sensor da Sony. E você pode até estar pensando, nossa, é sensor da Sony, então as fotos vão sair muito boas. Não basta ter só o hardware legal, a gente também tem que ter o software bem casado com o hardware. E aqui a câmera da Midlid não tem um pós-processamento caprichado. O HDR aqui é fraco, as imagens são ligeiramente lavadas e sem equilíbrio de cores. A câmera frontal dele tem um pouco de suavização, o que prejudica a nitidez das imagens. Ele tem quatro lentes, então eu vou explicar pra vocês aqui, ó, a função de cada uma delas. A principal, como o nome já sugere, é pra você ter a melhor foto possível. Nós temos uma lente ultrawide, que faz um trabalho legalzinho, né, se tiver em boas condições de luz. Ainda bem que tem a ultrawide, é melhor ter do que não ter. Que nem o Poco M3. E temos a presença de mais dois sensores, cada um de 5 megapixels. Um é pra fazer a profundidade de campo, no caso pra auxiliar no modo retrato. E o outro é pra você tirar macrofoto. Até hoje eu não vejo utilidade em tirar fotos, assim, bem de perto, cara. Se você gosta, deixa aqui no campo de comentários. Me diz aí, a macrofoto é importante pra você? Pra fechar esse tópico, no geral, a câmera dele é o seguinte. Dá pra você viver, porque você para pra pensar nas outras características legais que tem nesse dispositivo aqui. O chipset dele, que é o Helio P60, já citado aqui nessa análise, esquenta bastante, tem uma baixa eficiência energética. Mas assim, galera, ao jogar e fazer as minhas tarefas diárias, eu não tive problema de throttling. E eu acho até interessante isso, porque geralmente quando você tem um chipset que faz a bateria esquentar mais, ele é mais gastão, vai rolar o problema de throttling, que no caso, o smartphone esquenta muito. E por padrão, você tem a diminuição no desempenho do aparelho. Apesar de eu trazer pra essa análise, essas reclamações do Midi 19 Pro, ele vai bem no desempenho geral. Em relação à versão passada, que era o Helio P23, eu achei que teve realmente um ganho bem notório de performance, com esses males vindo junto do Helio P60, infelizmente. Por exemplo, eu achei que ele vai melhor em jogos do que o próprio Poco M3. Vou mostrar aqui a qualidade gráfica pra vocês, ó. Vamos lá, áudio gráfico. Ele fica, ó, topado aqui, ó, no gráfico alto e na taxa de FPS alta também. Ó, olha aqui como é a fluidez, ó. Bem bacana, ó. Vocês não vão ter a real percepção de que isso daqui é em 60 FPS, porque esse vídeo tá sendo gravado em 4K a 30, tá certo? Mas eu vou trazer o teste de jogos do Midi 19 Pro e eu vou gravar 4K a 60. Aí fica melhor de vocês saberem o real desempenho do Midi 19 Pro aqui com o COD Mobile. Ele dá uma oscilada, dá pra ver, mas na maior parte da jogatina, ele se mantém em 60 frames. E no desempenho geral, será que ele trava muito? Galera, no meu dia a dia eu usei esse aparelho por mais de duas semanas e ele não trouxe travamentos aparentes não, ó. Vou aqui nas configurações, vamos aqui pro multitarefa, como vocês podem ver, ó, eu consigo até, ó, passar. Olha aí, ó. Cara, parece até o iPhone, cara. Olha aí o multitarefa dele, ó. Saiu agora, infelizmente, eu acho que eu cliquei errado, não sei, ó. Você pode fazer esse daqui, ó, e navegar com os apps em segundo plano. Tá dando bom aqui porque ele traz 4GB de memória RAM, que eu sempre falo pra vocês. Pra o smartphone rodar o sistema Android legal, ele tem que trazer 4GB de memória RAM no mínimo, tá certo? Porque daqui a dois anos eu acho que já vai começar a pedir até 6. Com relação ao seu sistema, ele traz o Android 10, tá certo? Com a pegada de Android mais puro, como vocês podem ver. Tem apenas algumas poucas funções aqui no painel de configurações. E aqui na parte de cima, como vocês podem ver, ó, ele tem a presença do tema escuro. Eu achei esse daqui bem bacana. Vou tirar por enquanto porque eu tô gravando aqui essa análise. E aqui, ó, ele tem um gravador de tela já embutido, o que eu gostei bastante. Mas aqui, galera, eu tenho algumas reclamações quanto a esse sistema da Omidid. Ele não é tão otimizado. Você não tem perspectivas de futuras atualizações. E outra coisa, eu tava pesquisando sobre ele e eu encontrei o Omidid A9, que já traz o Android 11 de fábrica. Então, espero que o Omidid, no mínimo, atualize o Omidid A9 Pro para o Android 11. Porque ele traz a palavra Pro. Então, Pro e ficar com o Android 10, sendo que o outro que não é Pro tem 11, acho meio sem sentido. E, galera, quando eu falo da não otimização, eu estou falando justamente de bugs. Por exemplo, aqui nós temos algumas quedas no Wi-Fi dele. Não é uma coisa que chega a irritar, tá certo? Mas algumas vezes, enquanto eu estava assistindo vídeos no YouTube, eu me deparei com uma mensagem dizendo offline e depois conectado novamente. Outra coisa também, se você utiliza o aplicativo do Banco Inter, por enquanto aqui não tá funcionando. E também não sei se a Omidid vai mandar uma atualização para consertar isso. Aliás, uma coisa que tá me irritando. A Omidid mandou, se eu não me engano, umas duas atualizações, tá certo? Assim que eu liguei o aparelho. E eu andei procurando mais uma atualização para ver se resolve esse problema do Banco Inter. E até agora, nada. Então, é o seguinte. Você tem que considerar essa questão da má atualização por parte da Omidid quando você comprar. Mas, assim, é o preço que tu paga pelo dispositivo. Coloca na balança. Será que vale a pena mesmo eu comprar um smartphone que eu não tenho nenhuma perspectiva de atualizações? E, galera, com relação ao preço dele, ele tá navegando ali por volta de R$730,00 na versão de 64GB e 4GB de memória RAM. E R$830,00 na versão com 128GB de armazenamento interno e 6GB de memória RAM. O Alisson, vale a pena? Galera, é o seguinte. Se você quer importar esse smartphone e tá com o orçamento ali por volta dos seus R$700,00, com esse valor você consegue pegar o que aqui no Brasil? O Galaxy A01 da vida. Então, compara o Galaxy A01 com esse daqui. Esse daqui vai bem melhor. Mas coloca na balança e realmente vai compensar pra você esses pontos negativos que eu falei aqui. E, galera, o vídeo foi esse. Espero demais que vocês tenham gostado. Eu ainda vou trazer mais dois vídeos. Um falando sobre os pontos positivos dele. Mais ainda, né? E outro falando sobre os pontos negativos. Me fala aqui nos comentários se você teve esses problemas que eu citei do Banco Inter não funcionar e dessas quedas de conexão com o Wi-Fi. Mais alguma dúvida sobre o Midi19 Pro? Cara, me procura lá no Instagram que eu costumo postar algumas coisas sobre ele. Pra economizar as suas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. Já vai aqui, ó, se inscrevendo no canal porque ainda vai ter mais vídeos do Midi19 Pro. E os que eu já gravei dele, ó, vou deixar aqui e aqui, beleza? Vou sair fora agora. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!